Música Boas maltinha do Youtube daqui Alex deixeira para mais um vídeo e se da última vez eu estava aziado porque o Porto tinha empatado porque o Lopetegui continuava no comando do meu clube hoje estou aliviado e de certa forma tenho que pedir desculpa ao Lopetegui é verdade eu tenho que pedir desculpa ao Lopetegui porque eu critiquei por ele dizer amanhã mais forte porque ele na entrevista tinha dito depois do jogo que riu lá na quarta-feira amanhã vou levantar-me com mais força ainda e no dia a seguir ainda ou melhor amanhã vamos estar mais fortes e no dia a seguir ainda mais fortes e assim continuando e eu critiquei muito essa frase como vocês sabem mas a verdade é que ele por uma vez na vida tinha razão isto porquê? porque ele disse amanhã mais fortes e hoje estamos realmente mais fortes porque ele já não lá está essa é a realidade é que ele já não lá está e portanto ele realmente pela primeira vez acertou no futebol do Porto disse que íamos estando progressivamente mais fortes depois deste empate que ele considera uma derrota e portanto ele tem razão nós agora estamos mais fortes foi a altura certa aliás já devia ter sido mas para mim tinha sido mal ele perdeu com o Chelsea mas pronto a ser despedido que seja agora antes do meio da época até porque assim temos muito tempo para nos recompormos e ainda conseguirmos fazer estragos no campeonato se não mesmo chegar a primeiro lugar porque 4 pontos com 16 ou 17 17 jornadas 18 não é? porque são 34 jornadas estamos a uma de fazer 17 portanto estamos a uma de faltarem 17 portanto 17 mais uma 18 portanto com 18 jornadas 4 pontos não são nada todas as equipas vão perder pontos vamos ver já vimos o Porto a dar a volta com 6 pontos de atraso portanto não me admirava que isto ainda desse uma grande volta a verdade é só uma Lopetegui adios adios não voltes espero que porque não és bem vindo Lopetegui não és bem vindo aqui no Dragão ganhei um novo anime para ver os jogos eu já estava já estava a ficar triste tenho de confessar porque gostava-me ver aquela equipa jogar mas agora agora sim agora é apoiar mais que nunca e é o que eu digo sempre não consigo assobiar porque não paro de cantar e somos Porto força Porto vamos para cima deles cuidado porque porque o campeonato ainda vai a meio e até o Labar de Xeste ainda é vendido maltinha era só para vos dar esta novidade que não é novidade nenhuma ahm quem é que eu acho que vem para treinador sinceramente eu acho que no final da época é capaz eu acho que o Luís Castro não vem por uma única coisa pelo trabalho brilhante que ele está a fazer no Porto B portanto eu acho que para treinador interino deve ser ou o Rui Barros ou o Paulinho Santos se vier algum treinador de fora não estou a ver quem é por meia época poderá ser talvez o Nuno Espírito Santo o que agrada-me agrada-me porque é um treinador da casa da casa isto é é um treinador que que teve a maior parte da sua carreira se não toda no Futebol Clube do Porto toda não diria mas grande parte teve os seus bons anos no Futebol Clube do Porto e portanto é um treinador foi um jogador e é um treinador que não tem não tem um currículo por aí além a nível de conquistas mas fez um bom trabalho no Valencia onde foi foi despachado injustamente e portanto acho que é um bom treinador e é da casa e vai saber transmitir o que falta aos jogadores agarra a mística e a vontade de vencer porque ao fim e ao cabo se nós formos a ver é disso que os adeptos queixam é da falta de vontade da falta de garra daquele corte que nós víamos podia estar a perder como eu vi a perder por 2-0 contra o Shakhtar Donets foi arrancar o empate foi buscar o empate foi buscá-lo não sei aonde foi buscá-lo como eu vi contra o Manchester United para a Liga Europa digam que é sorte digam o que disseram mas eles não deixaram de lutar foi até o último segundo até o último segundo é isso que falta é essa vontade essa vontade essa ambição essa força que me faz dizer é por isto que eu sou portista é aquela garra aquela vontade aquela pontinha aquela pontinha que o povo Norteño e que o Norteño não quer dizer só o Porto o povo todo e o povo português que para mim é um povo trabalhador tem é aquela vontade de querer de chegar ali e não isto é meu e quando é meu vai ser sempre meu e eu vou fazer por isso é isso que me dá gosto é isso que me faz ser cada dia mais portista é isso que não me faz ser como os outros que dizem eu não vejo o Porto mais até o fim da época porque empatamos com o Rio Abo eu não vejo o Porto mais até o fim da época porque temos o treinador X ou Y na bancada não foi o que eu disse no outro dia não é compactuar com idiotices não é compactuar com quem não sabe é apoiar uma equipa que está na lama e precisa de apoio não precisa que a mandem mais para baixo acho que é basicamente isto maltinha espero espero que gostem do vídeo e comentem aí em baixo o que é que acham e qual é que acham que vai ser o novo treinador do futebol Clube do Porto para mim talvez seja o André Villas Boas na próxima época e esta época talvez não sei talvez ou o Rui Barros ou é treinador em trino e aposto no Rui Barros se bem que eu preferia o Paulinho Santos ou é ou é como é que se chama ou é para mim o Nuno Espírito Santo vá maltinha espero que tenham gostado do vídeo comentem aí em baixo como já vos disse para quem é que acham que vai ser o vosso treinador para quem é que vocês acham que vai ser o treinador do Porto e não se esqueçam que acima de tudo isto sem vocês não tem graça nenhuma fiquem bem e continuação